Eu vou descer uma ginga, eu estou viajando com a sol e meia Eu achei que era uma sol descer Sei lá, quando eu estou disposto a descer a sol, eles nunca fazem nada Esses caras que só jogavam com o sol quando ela tinha fatales Quando ela lançou eu joguei muito com o sol, mas depois de um tempo cansei Ah, é F6 F6 Você está zoando, esse cara joga a ranked Qual é o seu demônio que se calipou? Nossa, o cara errou Debe Ó, pauso bem assim ó Não, assim Tá certo? Tá certo Mano, o cara errou o aparelho Eu não posso julgar muito porque eu já fiz isso também Ele errou o aparelho? Ah, mas terra erra Não, o Hoey errou e gostei de tentar eles Ah, caramba Aham Mal pensou Quem que é o Hoey? É o Piconeitor Não existe Não existe Não existe Não existe Não existe Não existe Ah, cacete que é com o braço levantado Tava fazendo ideia Sabe o dancinho do Kevin? Tá fazendo a mesma posição do dancinho dele Ah, por quê? Porque pausou bem assim Tá, e por quê? Ah, eu queria com minha face game junto com ele, ó Ah, ele não Ah Ok, tem três caras destacados lá do mesmo clã Lá? Pra mim só tem dois, não? Só tô vendo um clã do Cu e do da Terra É, o Sergé, Cu e a Terra do mesmo clã Ah Pra Minion Sergé, o Morgan e o Hoey não tem clã Ah, Minion, o que dá pra puto? Eu odeio que eu não tinha Ah não, Pico! Ah não, velho! Ah não, Pico! Ah não, velho! Tanks Nossa, não tem uma raiva disso Não tem SPIT Márcio Mas não, não tem uma ferramenta não dá, velho, duas SergéTS não dá pra balada pegar SPINT pra fazer o que com essa SergéTS? Mas o Sanko já deu para Roblox, porque ele jogou em 90 segundos. Algo que ele não quer dizer. Para eu entrar, o Sanko está disposto a 50 segundos. Ele vai dar um monte de superfaccia, mas o que ele vai fazer não é apenas um golpe de agro! Ok Be careful Vamos Ah Eu acho que tu não vai fazer isso aqui, você não entendeu Mentira! Ah, tinha um minhão me balducando, Chito Falado em Brasília? Tinha um minhão grande me balducando, velho Um minhão bombado Por que que tinha um minhão bombado me balducando? Eu te pego Vou tomar no cu Meus minhão eu não vejo não, o dele vem Minhão da máfia do time inimigo sempre Minhão da máfia do time inimigo sempre A gente tava ganhando em trocação e pressão e tudo Só que aí a gente foi disputar o do bagulho O minhão dele veio, o meu não O minhão pegava 3 da Bahrux e esse cara chupava o poder Ah, eu acho que foi um precoce Fez o barulho do dash dela, só que não cortou o dash dela Hum, essa terra cagou não Cagou hein, deu uma cagadinha agora Filho, esse normal caixou quase se fodeu, percebeu né? Cagadinha no base pra dar o dash não tinha dash É o maior motivo de eu falar pro pessoal jogar no instante caixa é isso Tipo, quando você tá com um blink, você vai brincar e você tá mudando, você dá um auto ataque no ar, você para de andar Tá Eu tô sentindo um gank da Sarketis Não certo? O que ele acha? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Tem uma jingo aí no pra... Não, não Ah, nem fuderam Ah Ah, você joga muito mal Botinha de que eu vou fazer? Botinha de Crevas, olha Muito dano, muito dano indícola pra fazer botinha de cooldown Tô jogando mal Respira coca Late game vai ser só puxar um cacauca Não cara, tô jogando mal Não tá encaixando a gameplay, velho Aí você joga uma de Uller e uma de Tyr Que são duas rodinhas estrangeira Aí ainda tá bonito Por que eu sou forte? Tava bem, sei lá, eu só tô cagando Chupa esse seu cufro da puta Eu sou muito brabo de cap, velho Chupa o cufro de geral, velho Batei um buff deles, deixa eu ver Tava bem Tava bem Lá, olhe A caixa aí? Suave Por que eu tô jogando quando você tava full life? Desplante da terra Isso não é bom! Eu tenho a sua volta, irmão! Putiu pro chão, olha o que você... O cara é muito fudido, não deu bom. Ai, que ódio. Não sei porque ele parou de bater no outro cara. Vou voltar agora já. Pegou dois kills, tá safe, não me blame do Clayton. Ai, ele farmou meu blue durante o... Ai meu deus. Ele farmou meu blue antes do que acontecer, eu tava lá e perdi o blue. É foda. Que botes que eu tenho? Era meio óbvio que era o Conan, meu querido. Enfimou o inimigo. Tá aí, né Diego? Volta aqui. Calma. Vou segurar o máximo que der pra voltar com o TP pra botas dele. Vou segurar o máximo que der pra voltar com o TP pra botas dele. Vou segurar o máximo que der pra voltar com o TP pra botas dele. Vou segurar o solution. Vou segurar o inimigo. Vou segurar o inimigo ali. Pronto, eu vou segurar o inimigo. Eu vi a Tô com a Tô com a Tô com a Tô. A Tô com a Tô com a Tô com a Tô com a Tô. Eu até à toa, achei que estava lowlife Chupeu com o Jun Deixeu? Me cura, me cura, não saiu Deu o que deu Ai minha procura não saiu Eu acho que tem blue, né? Ai mano Ah não tem blue Minha cura velho Ele me empurrou porque eu ia me curar Ai na hora que eu fui curar de novo ele não matou O meu boutique não foi? Ah não foi isso ai me bater Eu teimo no precoce, eu jurava que você tinha Não, na verdade é o que eu me curei antes de eu tomar ult Eu estava com metade da capa e eu me curei em vida Ah tá, só de que jeito né Tá Eu sou senhora, ele está lowlife, eu vou lá curar ele Ah não, eu consegui usar minha 2 num tan de Minion e ir neles junto Ai minha vida subiu Hum, eu vou tomar alguém aqui Tomar uma webzinha inteira pra mim Tomar uma webzinha inteira pra mim Tomar uma webzinha inteira pra mim Uma webzinha inteira pra mim Na verdade não, porque esses dois estão pressionando muito Tomar uma webzinha inteira pra mim Uhul vo Não é todo o cação deimes de bomba não, cara Toca de vida Caramba De novo, cara, mano. De novo aqui, velho. Mano, o nego me adora, velho. Esse acampar na sala é muito chato, velho. É pior do que na duo. Não, não é a primeira vez. Toda vez que eu jogo na sala, o nego aparece toda hora pra você jogar. Não sei porquê, velho. E tem uma terra da babá de Rui aqui também. Eu vou deixar ele sozinho mais nessa terra. Tava dando os TC, mano. Tira a terra. Tem uns jungles que conseguem acampar, isso que é pior. Solo. Não sei se quer. Não sei ficar matando solo, fazendo true damage dela. É, não importa a defesa que o solo tenha, ela vai bater no solo. Ao quando chega a um porcentagem de vida, executa. Não sei se quer. É um saco, velho. Vou destacar a minha... Minha TABs. Tem muita gente pra isso. Ah, eu já to saindo. Só dei o proxy e to vazando. Não, todo dia caiu, velho. Tem alguém aqui? Não tem? Não, todo aqui. Tá muito estranho. Ó... Morga... Morga não. Tem dois caras aqui, ó. Certo. A Morga e a Terra. A Terra tá aí. Mas eu não acredito que eu morri pra esse Cuculem, velho. Na moral... Nossa, eu joguei muito mal, velho. Tá indo no caralho. Não sei o que é. Vai lá, roubado. Mas é good, eu acho. Tô saindo daqui. Vai lá. Ela virou a porta da G, cara. Hum... O cara que virou a porta da G foi muito Trolls. Mentira, velho. Ah, não é que isso acabou de acontecer. Eu empurrei o Minion pra fora da minha área e eu não consegui dar o dano pra finalizar ele. Nossa, mano. 350 no paulão, velho. Já empurrei na nossa cidade de... Crash? Só? Ah, nível 13 também. Mas caralho, filho. Eu acho que vou fuz... Não. Sprint ou B, descombativo. Duas centros no mesmo lugar. Ah, que gostoso. Nossa. Mano, os dois saíram com um de vida. Realmente, os dois saíram com um de vida, mano. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Os dois saíram com um de vida. Deu uma chupadinha de cu. Tá um mole, né? Ah, na morte. Não, não. Caralho, olha lá. Já o torfido tá em choque. Tem que ir a terra. É pachada. Não. O inimigo tá enrola USED. Música Não. Lá vamos lá. Você pesquisa cair bonhe Auch. Vai suporte. Puxou a terra. O inimigo tá indo wilde. O que é isso? O Kepler é brabo, filho. O Kepler é brabo, pô. Chupão cruz, não sei o que. Eu sou solado uma vez? Beleza, mas eu ainda tenho 5 mortes. Mas aí você foi gankado, foi caralho da copa. Não, sim. Ainda fui solado por isso em mim, eu entendo. Mas eu ter 5 mortes é muito filho da putagem, velho. Não sei se expand era a melhor opção. Acho que poderia ter feito uma. De cura, talvez. Foi solado. Ah, sabe por que foi solado? Porque o Rui tem choquinho! E ela não tem choquinho! Se ela tiver choquinho, nada se levantou. Mas é que ela ganharia. Não, o choquinho é superior, pô. É o level, gente. Olha os diferentes níveis. Eu não sei como, porque eu dei muito kill pra ela no começo do jogo. Tipo, os dois que escapei tem um poder do jogo e a gente pegou. Vamos! O ultimate está pronto. Ok! O Sarker vem pra trás. Não, é uma morga dessa vez! Não, o Sarker! Não, é uma morga dessa vez! O Sarker! Tem uma morga atrás de mim ainda! Sim! Está aqui atrás! Só que você fugiu já! Eu tenho que perder! Eu dei rude em todo mundo! Fica sem, mano! Certo! Segue! 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 Preciso de alguma coisa da MP5, ok? Tô ficando sem mana muito rápido na MP5 Gaia, Genji, Celestial, Lotus 150 de HP, 100 de HP, mais proteção, pode ser melhor SPP Ah, maneia muito o dança só, só porque semana que ele tem um wave na porra da vida Ai meu Deus, mano do céu! O que vocês tem comigo, velho? Na moral Olha isso aqui, Gita É, foi? Mano, ele é comigo, velho Foda-se Foda-se Nossa, que ódio que eu tenho A neta já acabou de marido, não tô nem entendendo isso Puta, foi? Ô meu caralho de trocado bugado Não vê, um eu ganho dele, tá ligado? Tipo, na trocação, um eu ganho dele toda vez Só que aí chega um cara Sempre chega um cara Seja cuidado Vou ajudar a Zinguei Se ela matar o Kukuley morre Eu tô naiva Eu tô naiva O inimigo, Mr. Morf Dá pra puxar aqui Eu tô retornando hoje Dá pra puxar aqui Morgan tá no mid Kukuley morre, a única coisa que pode vir a ser que é E aí, né, sem Kukuley do lado eu tô... Eu vou tomar no cu Vai tomar no cu Uai, outra, outra, foda-se Eu tô tipo de melhorando Vai tomar no cu Vai tomar no cu Agora você corre, musu Ó, chegando a terra aí Eu não tô entendendo esses cara te focando, velho Não adianta ir lá em você Melhor apagar gol Vai, 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 vai Não vai Você já deu o berço, cara. Vai, 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 então. Ah, tá sem ult. Tem ult. Tem ult. Tem ult. Não tô em mim. Vai, vai, vai. Você morre, filhão. Você acha que você não morre, não? Não acha que você não morre, não, filho da puta? Eu queria fazer a gold, só que eles não querendo levar a torre. Eu tenho que passar o dash para a movimentação. Não tá mano que ficou legal. Ah, tentei dash ao nela. Não tem problema. Ih, filho da puta. É pra onde morre? Semana, mano. O R8 assim é inativo. Eu estou com vários dinheiros na mão. Eu estou sendo um pai. Tem partida que ninguém nem aparece na solo. Sim. Eu não podia descer, ninguém nem vai na solo. Aí eu estou na solo? Porra, manda a mãe também. Fazer face que ela não tem dano mágico quase que nenhum. Não tá bonito, velho. Eu acho que vou manter só essa onda de defesa mágica. Tipo, a mágica vai virar os golds físicos daqui pra dar. Só se ela virar só e comer meu cu, né? Aí eu ficar triste. Mas eu acho que não é virar só ou não. Desde game vale a pena virar assim. Ah, vai virar da G o tempo todo, eu acho. Nem eu acho que não é virar. Esse cara virou a da G aqui na solo uma hora. Ele errou todos os tiros da U. Falou me errando todos os tiros da U. Falou me errando todos os tiros da U. Não sei. E aí E aí E aí Márcia de suta puta Maluc tu não tancas Eu atacarei na direita Na minha forma Tchau, tchau. Mano, eu quero... Foi o brilho da Serkete Pô, essa vez que eu pulo comigo, viado. Não fiz nada pra ela, velho Vou fazer gange só por causa de resetar cooldown O Tuco tá em live? Tá Mais cedo eu tinha entrado ele Caralho, tô aqui esperando a sola, mas o cara vai lá e se vem Enfimido! Gank! Quero atirar uma bolha Tirei a bolha da Terra Tirei a bolha da Terra Não, não pegou nela Trás? Já saiu atrás Tirei a bolha da Serkete Tirei a bolha da Serkete Tirei a bolha da Serkete Fecha Tirei a bolha da Serkete E está automaticamente Vamos capturando com os roteis Mais um vício Não consegui nem usar nada Não consegui nem usar nada Não consegui nem usar nada Só aceitei e morri Se eu dropar minha sentry, essa sentry aqui some Tem que dropar Não consegui usar nada Lá de mim, eu ocupo o CP Vai, vai contra a Spike Não consegui usar nada Esses dois Mano, eu sei que é só de mim Mano, eu sei que é só de mim Vamos dar um pouco de vida Nossa, pera senhora Você tem beat? Eu tirei o teu beat Eu tirei o teu beat Pela senhora que eu sou foda Não sei o que eu estou jogando Não sei o que eu estou jogando Não sei o que eu estou jogando Eu tirei Eu tenho São muito bravos de cap, viado Na moral, dá para encontrar de nakado O maluco dá um burrão na boca dele Ua puta Sem mãe do caralho Ah, vai fazer algo o Johnny do que fazer. Eu vou atacar o fio. Sim. Deu meu caminho. Eu vou atacar o fio. Eu vou atacar o fio. Não vou atacar o fio. Eu vou atacar o fio. Eu vou atacar o fio. Caralho! Tem uma colinha de arroz. Que porra? Eu vou atacar o fio. Caralho! Foi comunicação para outra língua. Fazemos uma ova de fogo com a ney lá na direita, uma delicinha O cara aqui Nossa, que dó Relaxa, o pai está aqui Relaxa, o pai está aqui O pai está aqui, porra Eu não sou Jesus Ai, Fenix, para Ah, não sei o que eu cu dela Dança, Capri Ai, eu não fiz assim Só sei que eu sou muito bravo de sobe aqui Ai, Capri Tive que dar taunt, né? Claro, né? Depois desse estupro que você teve Música Música Música